Quem está nos assistindo, todos os dias a gente recebe a visita dos correios para fazer a troca somente do vidro de aparelhos como esse daqui. É um Redmi Note 11 da Xiaomi, cuja tela custa muito caro. E fica muito mais barato trocar somente o vidro, manter o display, touch originais e a economia com certeza garantida. Então se você está procurando esse tipo de serviço, faça como esse nosso cliente de Arapiraca, estado de Alagoas, que nos enviou o seu aparelho pelos correios e já está aqui pronto para ser desfachado. Nos mandou na sexta-feira, hoje já é segunda-feira, está pronto e nós vamos mandar para ele. E você de todo o Brasil pode mandar também. Lembrando que você pode se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e também dá um like para nós aí para ajudar no impulsionamento desse vídeo. Muito obrigado pessoal, vamos ver como é que a gente fez isso daqui. O resultado já está aqui pronto e vocês vão conferir agora no vídeo como que a gente faz para deixar assim ó, perfeito novamente o aparelho novinho para o nosso cliente lá de Arapiraca, Alagoas. Primeiramente fazer o que? Proteger o aparelho do cliente para que não risque. Então a gente passa essa fita na tampa traseira para deixar o aparelho intacto, perfeito, lindo, assim como recebemos. Nesse momento a gente começa a entrar com a linha com muito cuidado para retirar o vidro quebrado. Lembrando que nós temos à disposição pessoal o nosso curso EAD que a gente ensina a fazer esse tipo de serviço para você que é lojista e você que é cliente final que está com o seu aparelho nessas condições pode manter então a tela original trocando somente o vidro. Vamos só passar novamente aí a linha para ter certeza que a cola está separada do display, o vidro, né? separado do display, está aí removido com sucesso. Outra etapa é a fase de remoção da cola oca com a nossa retífica. Vamos fazendo esse procedimento até remover toda essa cola grossa, né? É a primeira limpeza. A primeira limpeza é da cola oca que fica em grande quantidade. E depois a gente vai fazer a limpeza fina, que é uma limpeza mais apurada para deixar o display brilhando. Nesse momento fazendo a nossa cola oca. Isso, aqui nós temos tecnologia laser para produzir nós mesmos as nossas próprias cola oca. A cola oca é a que vai fazer a junção entre o display e o vidro novo para que aconteça a união das duas peças. É cola produzida, tá aí ó, ficou perfeito. Nesse momento a gente leva na nossa máquina a vácuo para fazer a aplicação da cola oca que acabamos de produzir no vidro novo. Posicionamento, tudo ok, conferido e vamos lá. Pronto, aplicamos aí. Ah não, primeiramente só prendemos a cola oca no vácuo. Agora sim estamos tirando a proteção da cola oca e agora sim vamos para o vácuo, né? Pronto. Passamos então o rolo em cima da cola oca e está aí ó, perfeitamente aplicada no vidro novo. Agora retirando a proteção da cola oca já aplicada no vidro novo e vamos ao posicionamento do vidro no display. A gente usa o próprio aparelho para que fique posicionado corretamente. Outra fase, laminação em nossa K6 Edge Pro. Você que é lojista, pretende trabalhar no ramo de troca de vidro, essa é sem dúvida a melhor máquina para fazer laminação. Olha o resultado ó. Resultado para vocês. Laminação excelente e agora o próximo passo é tirar bolhas. Alguns minutinhos ali e a tela já sai preparada para a gente fazer o nosso primeiro teste. Já terminamos o processo de tirar bolhas e como ficou? Olha isso. Que coisa linda, né? Delícia, delícia de serviço. Ficou perfeito. Ali no meio, está vendo? Vou passar o dedo, ó. É uma sujeirinha, não é bolha de ar, tá? Ficou show de bola. Agora é testar o aparelho. Estamos aí encaixando o flex na carcaça do aparelho, na placa. Conectamos a bateria e vamos fazer o teste antes de fazer a montagem do aparelho e colar o display no aro. Vamos conferir agora nesse momento se está tudo funcionando. O touch respondendo corretamente, ó. Beleza, tudo lindo, maravilhoso. É assim que a gente faz com o seu aparelho. Vamos fazer com o aparelho seu que você vai mandar para nós para trocar o vidro. E aí, pessoal, é o resultado final. O aparelho já está montado, higienizado e preparado para mandar para o cliente, tá? Já está tudo testado. Testamos todas as funções. A tampa traseira, ó, permanece intacta, sem riscos. O touch, mais uma vez conferindo o resultado do touch. E funcionou tudo ok. Olá, pessoal. Sexta-feira de muito trabalho aqui na loja do Doutor Celular e recebendo aparelhos aqui de todo o Brasil. Vamos conferir de onde vieram esses hoje? Redmi Note 11 de Alagoas, Arapiraca. Matheus mandou para nós. Aqui tem um Poco F3. São todas telas caríssimas. De Cambará, Estado do Paraná. Aqui nós temos um A50 que veio de Sinop, Mato Grosso. Nosso muito obrigado a todos os clientes. Bora trocar só o vidro e manter o display original.